O acidente que aconteceu ontem na Avenida Minas Gerais, coloca a imagem na tela, Romilson, do momento em que o carroceiro, né, saindo do mergulhão. Esse daí é sentido, sentido bairro, sentido ao bairro Granduquesa, sentido ao bairro Nosso Senhor das Graças. Carroceiro saindo, né, do mergulhão. Quando, não sei o que aconteceu com esse carroceiro, não é pra fazer isso não, gente. Não tem cabimento que ele fez. Ele sobe num canteiro, sobe num canteiro central da Avenida Minas Gerais, e olha o que acaba acontecendo. Olha, um motoqueiro vindo sentido o centro, acaba batendo no cavalo que ficou machucado, o cavalo se feriu e tudo. Agora me dá a imagem do bombeiro socorrendo um rapaz aí. Aí, ó, rapaz sendo socorrido pelo corpo de bombeiros de Governador Valadares, né, e aqui, ali, ô gente, volta aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Eu queria entender o que passa na cabeça de um ser humano em fazer um macaquinha desse tamanho, desse tamanho. Eu queria entender essa... Gente, não tem lógica, não tem cabimento uma coisa dessa, não. Não tem cabimento. Nossa, o motoqueiro também tava rápido. Nossa, gente, o que leva um camarada a passar em cima de um canteiro central, em plena Avenida Minas Gerais? O que leva um sujeito a fazer isso? Olha o cavalo virar sozinho. Gente, pelo amor de Deus. Ah! Peguei o motoqueiro.